Mejor arrepentir-se que quedar com gana Eu espero que lo entenda Que mi amor, amor de trola Bom, agora vamos ver aqui se a gente vai continuar Vamos conversar com esse aqui O Tec da Tamela de Boric Será que ele tá conversando ali atrás? Oi, tudo bem? Oi 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 Tá aí Tá aí ou não tá? Por quê? Ué Ele te bloqueou Quem me bloqueou? Você vai fazer o que? Você vai fazer o que? Enfim, gente Achei que eu ia continuar o meu amor aqui Não vou Nunca venho nessa cidade boa até Tem bastante gente pelo horário Tem bastante gente Tudo bem? Tudo bem Ué Ué Boquita Vem embora Tu tá aí? Queima uma casa Embaça o dobro Ah, eu vou sair daqui Não quero levar Procurar na cara não Bom, a ideia é Ir Pra uma das facções Conseguir uma casa Pra eu morar Porque eu ainda não tenho um caso Tô na rua Mas eu não tenho um carro Não tenho nada Preciso achar alguém com um carro Que leve Eu não sei chegar sozinho Deixa eu ver aqui Ah, vai você Só Eu já tinha uma rosaula fez Eu já tinha a minha ama Eu já tinha a minha ama Amor Oi amiga Oi amiga Vou arrumar uns homens Pra você aqui Um monte Amigo Eu já arrumei alguns Tem aqui Esse aqui de cabelo verde Essa senhora Tem esse daqui Essa senhora Nossa Essa aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui é o que mais gosta Ele gosta? Gosta Adora Eu gosto do que gostam Esse aqui também Mano, eu te mandei mensagem do Instagram Mas eu não vi o Instagram Não, eu não vi o Instagram Ai, pelo amor de Deus Eu não vi o Instagram Não, eu não vi o Instagram Porque eu não escondiado Esse dia Nunca mais dou salve também Não, eu não vi Não, eu não vi Amor falso esse povo Não, não Amiga, tu tem carro Amiga, eu sou pobre Não, eu já tinha Eu já tinha Eu já tinha Ele me manda Vítmame E fala assim Ó, foi Ó, foi Você tem Algum quarto lá Na sua casa Eita aí Pra lá Pra mim Já tinha Te dar o D Esse aqui Essa senhora de cabelo verde Tem um monte Essa senhora de cabelo verde Espalha Isso Essa senhora Essa senhora aqui Essa senhora aqui De cabelo verde Sem nada Ah, eu já abri com ela hoje Não, aqui Esse aqui Que tá andando aqui Ué, mas seu cabelo verde Eu não tô vendo Nenhum cabelo verde Aqui, ó Ah, meu Esse do que? Com a máscara É Tá de máscara pra você Então não Oi Oi, tudo bem? Oi, Patiá Me falaram que você tem alguns quartos Pra alugar Algumas coisas Assim Qual que é a forma de pagamento? Tô vendo uma briga aqui Com esse povo que tá aqui É, meu Deus Você se senta aqui? Não, não Será que... Ah, ela não responde, né? A amiga Ela não quis conversa Com a amiga Oi? Ela não quis conversa Não, obrigada Hoje, boa Tá Alguém que tenha Ah Tchau A transphobia é Tá bem Fala de pouco Amiga Amiga Posso falar que você é uma coisa Posso conversar com você ali no privado? Eu posso conversar com você ali no privado? Pode Ali, ó Vem cá Vem cá Oi 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 Menina, você não sabe o que tá acontecendo O que que tá acontecendo? Ah, lembra que eu te falei que eu tava apaixonada, né? Pelo... Coloca o nome dele, madruga Então Surgiu dois novos homens na minha vida Tira O que é isso, menina? Sai daqui O que é isso, tira? Tem moeda não Tem moeda não? Tem moeda não? Tem moeda hoje no HP Que tá fazendo isso comigo? É, não tem moeda Vambora Desculpa 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 E tipo assim, ele é muito fofo, sabe? Ele foi muito legal comigo Mas ele queria as minhas redes sociais fora daqui Então eu fiquei meio assim Falei, poxa E agora? Aí é complicado Eu falei pra ele Ai, mas que talvez você veja coisa que não... Que não seja o que você esperava Ele Ai, que aí, pô? Não tem nada a ver Tudo bem Mas eu não sei o que fazer Ele disse que ele vai embora da cidade Ele falou que vai lá pra... Que vai lá pra... Pra Paraisópolis Não sei se ele falou que vai Que ele tava... Que banharam ele E que agora ele vai voltar pra lá Posso te ajudar em alguma coisa? Nossa, amiga E você vai junto? Então, falei pra ele Eu vou com você Eu vou te visitar Mas depois eu volto Porque aqui é a minha cidade, né? Não, vai Dá pra fazer isso É Posso te ajudar em alguma coisa? Oi, te falou comigo? Sim Não, não Pode me ajudar, não Ah, tá Porque eu tô na conversa com a minha amiga E você vê Eu achei que você queria falar uma coisa também Não, não, meu anjo Ah, tá Tudo bem Você tem quarto pra alugar? Não, se eu posso dar Eu tenho um quarto pra ajudar Ah Tá alugado, cara Ai, me mandaram ir lá na facção, mas Eu não tenho um carro, não tenho um moto Tem tanta Não sei chegar Tá bom Daqui a pouco a gente conversa Lá lá, veio um beijo Beijo Gabunda Ai, sua mulher é uma puta, você tem que ver Por quê, menina? Que é isso? Cala a boca antes de falar Os machos Fala ali, sendo transfóbico Pencas com a minha amiga Chamada de homem De tudo De voz grossa E ela está acabando na risada Com o pato do ano, né Com a sua Bia E eu não concordo com essas coisas, entendeu? Ai, você tinha que ver Ele chamando a minha amiga de gorda De imensa Chamada de gorila, entendeu? Falou que ela era homem Que ela tinha voz grossa Falou que ela tinha um gogó Falou que ela tinha um pinto Entendeu? Quem estava chegando a nossa Porque você estava falando comigo? Ai, agora ela está se fingindo de doida É Não, mas ela é trans ou não é? Ela é menina, menina Não sei, não faço a menor ideia Mas se ela estava ali rindo Ela estava compactando com a palhaçada, né? É verdade Eu vou conversar com ela, viu? Pare lá com ela Mas eu fiquei sabendo Que você falou alguma coisa de mim O que que ia acontecer? Eu não Não sei quem é você Como é que eu vou falar alguma coisa de você? Ah, tá bom Vou acreditar Vou ali conversar com ela Vai lá Na verdade eu preciso achar alguém Que me leve ali na facção, né? Qual facção, menina? Eu sei A gente falou daqueles quartos lá pra dormir Tem tantas facções aqui É, a mais próxima A mais próxima daqui Tá, tipo, a Cinco quadras É a Nilvanila Então vai lá com o Mas eu acho que não tem Ela agora Ixi Tá, eu vou Eu preciso ir lá no hospital Porque Porque Eu conversei com um médico, né? E ele Falou que ele saia às 11 Não sei qual que a oração Mas eu vou lá ver se ele tava ainda Que ele prometeu Me ajudar Porque eu fui Que ele me examinou, né? E eu quero que ele Me examine Melhor Assim, mais profundamente Ah, eu vi Tem ele Pois é Eu tirei um cachinho Pois é Apesar de falar Se foi bom Não tem carro, não? Não, não tenho Eu cheguei agora Tem, mas já chega na City Com carro já É, então Mas como que eu vejo isso? Ali na... Vem cá Vamos lá Acabei de descobrir Que eu tenho um carro, meninas Ela tava me xingando Ela falou que não Ela tá mentindo Cadê ela? Ixi Ah, eu tô te procurando Ah, eu tô te procurando Ah, isso? Isso é uma garagem? Não, é a minha garagem Ah, vamos lá Que isso, menina Oi Oi Aqui, moça Mentaliza o E aqui dentro Entendeu? Vamos mentalizar Ah, é, menina Olha, eu tenho um carro Vem com o guardado Retirar Cadê? É isso aqui? Isso aqui é meu? Não Não, pera Que carrão Poxa, pera Isso aqui é com o filho quebrado Ah, esse aí não Você não tirou o carro, não Ué Falou, retiraram Deixa eu ver É porque você já sai da garagem dentro do carro Todas as vagas estão ocupadas, por favor Ué Ah Deixa eu tentar aqui É, peraí Fala com esses homens aí Escutei bem falando de você Mereus Oi Pronto, agora tenta de novo Ah, eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar É, meus comandos aqui Eu sei Deu certo Aí, ó Mas que carrinho chifrinho Só isso aí É, deixou Tchau, viu Obrigada Tchau Tchau, sua cadena Eu vi que você Vixe, pera Você me xingou Agora você quer virar minha amiga Sua cadelinha Escutei ela falar Meu Deus, pera O que você quer? Estou muito barbeiro, hein Tchau É Ah Como que eu saio do veículo? 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 Eu mesmo. Não tem médico. Eu vim buscar ele e ele foi embora. Vim buscar ele pra quê? Porque acabou já o horário dele. E você é o médico Uber, né? Não, nós somos amigos. Ah, entendi. É, então tá bom. Oi, Marina. Então, como você se chama mesmo? Desculpa. Mike. Mike. Isso, Mike. Ah, muito prazer. Eu sou a Trini. Prazer, Trini. Muito prazer. Satisfação. Então, mas só que assim, como eu tava falando, ela me desconcertou. Me falaram que tem qualquer forma de pagamento. Não, eu não trabalho com problema de pagamento, não. Não, eu não trabalho com problema de pagamento, não. É. Só que você entra pra nossa, pra nossa família, entendeu? E como seria isso? Só que você entra pra nossa família e... Nós não cobramos muito, não cobra nada, entendeu? É só que você aprenda a trocar bala. É isso que nós temos que aprender aqui na cidade. Ah, entendi. Ah, mas eu não sou boa com armas, não. Eu sou boa em outras coisas. Ah, já entendi. É. É o meu trabalho, né? Mas aí, nada, enquanto... Eu também era muito ruim trocar bala, só que eu aprendi tão rápido, entendeu? E você é casado? Sou, sou casado. Sou, sou casado. Ah, entendi. E ela mora lá também, na facção. Bora. Fiz uma fac. Ah, aquele bom, né? Fique-se inteira e deixei embaixo. E você não tem irmão, amigos, alguma coisa? Sim. É, gente, cheio de amigos lá na fac. Solteira, né? Lógico. Não, solteira tem quem casado. Tem vários. Tem vários. Porque eu sou uma mulher direito. Vários, vários, vários. Vários. Tem vários, vários, vários. Ah, então aí, né? Vamos ver se eles tiverem um buscando esposa. Porque atirar eu não sei, mas eu posso fazer muitas outras coisas muito bem. Com certeza. Porque eu sei que depois vocês vão voltar, né? Depois de trocar a tira, né? Ficar muito tenso. Tem que relaxar. E aí estou eu para ajudá-lo. Isso é o meu trabalho. Bom, você está sempre por aqui? O que você está fazendo aqui agora? Eu acabei de tomar um segundinho aqui e pegar um trancamento. Ah, entendi. Amiga, você veio aqui também? O que você veio fazer aqui? Eu vim pegar ela aqui, que ela está secadora. É a minha amiga. É, ela está procurando um médico. Mas ele foi embora. Eu vim buscar ele também. Ele foi embora. Vixe. É, menina. Agora é só amanhã. Roubaram o carro, né? O vagabundo. O carro de quem? O meu carro? Acho que ia no seu carrozinho. Ah, não. Vai devolver, então. O carro de quem? Roubaram o seu carro. Não. Quem roubou? É o meu carro. É o meu carro. Vem cá, vem cá. Depende do presente. Esse carro vai me dar. Qual que é o meu passaporte? Para de querer roubar o carro dos outros, você está quebrado? Meu passaporte é 81760 Por que seu pingue fica tão alto? Como assim? Conseguimos? Ei! Cuidado! Desculpa que eu não entendi nada Meu Deus! Olha aí, está batendo com Deus Ei! Amiga! Olha o que você está fazendo com meu carro novo! Amiga! Por que você está fazendo isso? Não! Para com isso! Meu Deus! Você vai quebrar seu carro? Eu não consigo entrar! Eu não consigo entrar! Pode ver não! Pode ver não! É... Sabe o ESC? O ESC, sim! Isso! Embaixo do ESC tem aspas! Tem as aspas! Clica nas aspas! Ele vai abrir... Ele vai abrir... Ele vai abrir uma parte... Ele vai abrir ali... Qual a parte da sua foto? O meu o quê? Passaporte! Passaporte! Seu passaporte! Eu te passei! Você não viu? Não! Você não passou para mim! 81760! 81760! 81760! Calma! Ok! Como assim, amiga? Como assim, amiga? Meu Deus! Eu tenho que ir atrás da mesma coisa! O que é isso? O que é isso? Não tenho esse mentira! Amiga, você acredita que roubaram o meu carro? Meu Deus! O carro que eu ganhei! Mas olha o que o meu homem me trouxe! Que coisa que quer! Que coisa? Eu vou tentar, peraí... Não! Deu errado! O carro lindo! É um macarô! É um macarô! Que coisa que eu fiz! Esse carro é meu! Este carro é meu, sabia? Sim, mas eu não deixei de falar pra mano! Eu estou pedindo macarô! Sim, mas eu estou pedindo macarô! Eu estou pedindo macarô! Se você clicar no L, se você clicar no L, mentaliza L, ah, agora vai, pera aí, agora entra, ah, deu certo, viu, isso aí pode, o carro lindo, o carro também, o carro a gente também, a gente vai, a gente fica ali no bem, hum, 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 eu saio, cara. Sai do meu carro certinho no seu carro. Sim, por favor, mas eu quero conversar com você antes, eu vou embora, né. Eu só vou pegar outro carro pra mim. Tá bom. Como que eu saio dessa posta? Ah, eu saio dessa posta. Aí como que eu saio mesmo, eu esqueci. F. F. Quando você sai, você mentaliza ele de novo, entendeu? Ah, entendi. Muito obrigado. Vamos ali dentro, cara. Ô, sua cadela. Você acha que vai lá onde? Deixa eu buscar ela lá. Vai, por favor. Nossa, ela vai tomar um pau. A CIDADE NO BRASIL Que menino. Ah, não. É o danço. É, acho que é que a galera diga uma de ovo que tá assinando. Ô, sua p*****. E é p*****. Ué, quem se doer é porque é, né? Sim, meu amor, qual o problema? Então você tá se doendo, então você é. Sim, você roubou o meu carro. Hum, não sei o que é mais. Vai ficar caladinho, né? Meu amor, eu não sei se você tá escutando a minha voz, né? Minha voz linda. Tá escutando bem, né? Se não, se não estiver, eu posso falar mais alto. Então fala. É o que que cala a boca, Ugra? Então fala mais alto, fala. Tô falando, amor, tô falando. Não fala, sua prostituta. Tô falando, pau no cu. Sua ladrona. Eu sou prostituta mesmo. Hum, e por isso que tá. Ah, que vai morrer cedo. Igual a você. Vai para, meu amor. Quem deve essa? Ah, mulher, você tá fedendo? Pois é, a gente não morrou aqui porque não tem calma. Tá fedendo, mulher. Você vai te perdoar de mim. Essa tendra caída. Tá fedendo uma gema de ovo. Sobeu o carro. O que você tá falando? O que você tá falando? O que você tá falando? Tá sombrio desse carro, meu amor. O carro não é da água. Você tá falando nunca mais. O que que tá falando, hein? Ela tá saindo, não? Meu Deus. Aonde? Bora, gola. Simbolar fora da praça que você tá aí em cima de mim o dia inteiro. Pois é, bora. Bora subolar. Sua puta. O que é você, sua gradela? A gradela é você. Como que é o... Não é esse aqui que tava... Eu não gosto bater. Eu quero dar um soco na cara dela Essa puta tem um delenzão, né? Eu quero dar um soco na cara dela Eu não faço Eu esqueci Essa cabelo de uma de ouro Como que eu dou um soco na cara dela? Ah, desculpa Ah? É, o que que você falou? Eu só trouxe Como que eu dou um soco na cara dela? Ah, só pode bater fora da praça Eu preciso conversar com você uma coisa Eu preciso conversar até duas Então você pode vir aqui, por favor? Não, vem aqui você, ó Não, é pra você vir aqui que eu quero falar um negócio Aqui tá a chuva Eu tô indo, eu tô indo, sua puta Já quebra, já quebra, já quebra Já quebra, já quebra, já quebra Já quebra, já quebra, já quebra ela Vai, sua vaca É isso mesmo que você tá ouvindo Você achou o quê? Que eles vai me roubar e vai ficar com isso mesmo? Não, toma, sua puta É isso mesmo É? Você acha que entre duas vocês vão conseguir fazer alguma coisa? É, você caiu, você vai cair de novo Você vai cair de novo, sua vagabunda Aí, ó Sua prostituta Ah, ó, ele dando tiro Calma aí Vai cair de novo Vai cair de novo Entendeu? Que comigo ela tem Não tem É, sua vagabundo Aí, ó Elemoto Sai de perto de mim Venha, venha, venha Venha, pau no cu Venha, vai, sua puta Venha, venha, sai da safe Sai da safe pra você simbolar comigo Eu tô, pera aí Venha, 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 sua puta Toma, toma Venha, não tava falando, não tava falando de mim Eu tô falando mesmo Você é uma puta vagabunda Eu tô falando mesmo Você é uma puta vagabunda Ah, entre duas você acha que você é a melhor, né? Eu sou a melhor caminharonha Você é a melhor, a mais vagabunda Eu não consigo bater nenhuma, gente Eu vou te levar pro esgoto 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 Ah, eu vou te sacar fogo, seu trouxito Ah, eu tiro Isso E por que é isso? Pra não, ela para com isso aí. Por que é essa macapunda que ela rouba? Ai, desculpa, senhor, você não quer manter. Essa faca. Essa é a dela. Essa é a dela. Você não sabe não, não. Isso, bate nessa puta também, essa sua amiga. É, dá um tal, né, dela. Essa é prostituta. É. Chega, 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 chega. Chega o quê? Você não tava xingando? Não tava me xingando? Eu tô xingando mesmo, porque você é isso. Eu falei muito mais. Eu tô te batendo. Não está me batendo, meu amor. Tô sim. A minha amiga tá me batendo mais do que você. É, a sua amiga é uma puta que ela vai te bater também. Você tá me batendo, sua filha é uma puta. Aí, ó. É o quê? É o quê? É isso mesmo. É o quê? É o quê que não tá me batendo? É o quê que eu sou fraca? Bate na Hawaii também, sua puta. É o quê? É o quê? Sai para as cimentas também, Salina. Sai fora do meio, pega ela. Sai fora, coelhinha que encontrou o Z. Sai fora. Sua baca bunda. Sai, então. Sua fila daịchóide desgraça. Sai do nosso meio, sua fila da puta. Sai do nosso meio, sua fila da puta. Mata! Mata! Sua p... Sua puta nojeta! Ei! Remy, não sei o que fazer essas putras! A gente já viu! Você tá fazendo nada, né? Só a sequência, gente! Cadê, moleque? Não tinha peito! Você tá viva ainda, sua cadela? Não tinha peito pra me xingar? Você tá viva ainda? Você tá viva ainda, sua cadela? Você tá viva? Ah, então eu espero que você morra agora! Agora eu espero que você morra! Isso, bate nessa outra puta também! Eu que mato! É, então mata! Vem! Vem se você for mulher, de verdade! É o que, tu machista! É o que, tu machista! Sai! É o que, tu machista! 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 Desculpa! 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 Não era em você! Era nessa puta aqui, ó! Essa aqui! É a menace! Peraí! É! Ai! Sai do meio, mulher! Senão eu vou te bater também! Desculpa! Entendeu? Todo mundo se bate na fila e prende só a minha amiga! Que que aconteceu? Você foi pra cadeia? Alô! Mejor arrepentirse que quedar con ganas... Yo espero que lo entiendas, que mi amor, amor de trollas...